Acorda, mozinho! Amor! Feliz dia dos namorados! Te amo! Te amo! Eu gastei mil reais em maquiagem pra você, mulher! Ai, eu tô querido brincar, gente... E essas flores? Essa flor eu peguei em Paris. E que o mundo sentiu um cheiro diferente... É... Acorda! Acorda aí, pô! Que isso? Feliz dia dos namorados, mulher! Hoje não é dia dos namorados, né? Não? Tu nem tirou o negócio da criança daqui, ó. É, desculpa. Mas feliz dia dos namorados que é o presente. Isso aqui tá vazio, Wagner. Tu tirou o negócio do meu vazio, Wagner. Ô, mamãe, beleza! Gente, vai começar mais um vídeo de se arrume comigo, que a gente tá precisando, que é a cor da realidade. Hoje eu vim fazer um se arrume comigo pro dia dos namorados, pra vocês se inspirarem, porque eu sei que a nossa vida realmente, na realidade, não é tão fácil assim, nenhuma coisa assim. Você parou uma hora pra me arrumar? Não. Aí você vai falar, Carol, já vai começar? Vamos começar. Mas antes, a gente tem muita luta ainda pra enfrentar. Só um minutinho, meu filho. Primeiro de tudo o quê? Se inscreva no canal. Já dá o seu gostei, tá? Que isso é super importante. E vamos lá! O vamos lá é o quê? Vamos começar? Não, a gente vai primeiro arrumar isso aqui. Porque não tá fácil, né? Tem até que eu tô pulando aqui, né? Vamos lá, gente. Quarto arrumado. Com o cabelo. Voltando às origens. Hoje a gente vai lavar o cabelo. No tanque. O que eu escolhi hoje pra usar no cabelo foi o shampoo Bombar da Innoir, que eu até já fiz resenha pra vocês. E a porção mágica da Probelly, que deixa o cabelo, gente, muito bom. Agora, gente, tô colocando a toalha aqui só pra apoiá-la. Tá bem frouxinha, né? É legal você ficar apertando muito a toalha não, pra não quebrar o fio. E eu vou aplicar agora a máscara. Mas vamos lá ver o que que eu tô sofrendo de frio, certo? Vai comer. E essa máscara aqui, ela promete uma boa hidratação e nutrição daquelas mais profundas. Ó, eu uso ela bastante, gente. Ela parece uma pedra, gente. Indico horrores de olhos fechados. E aí eu não tô achando aqui minha colherzinha. Então eu vou pegar com bico de pato a quantidade que eu vou usar. Acho que isso aqui já dá pro meu cabelo. Eu começo iluvando todo o meu cabelo. Agora eu vou limpar a pele, ó. Tô usando esse creminho aqui pra pele quineica. Tá pronta pra arrasar e tombar o seu creche. Seu creche. Seu creche. Seu creche. Seu creche. Eu nem sei que eu sou cabela, né? Eu não tenho mais hormônio. Nem na tua pele, minha. Enquanto tá agindo aqui, a gente vai fazendo outras coisas. Já botei o frango pra descongelar. Já acabei de dar um jeitinho aqui no quarto. E agora, gente, eu vou dar uma retocada no meu esmalte. Porque já lascou. Porque a vida chante, cara. Já vive saindo que a gente vive mexendo com água. Então eu vou dar um retoque aqui, né? Pra ficar bonitinho e impecável. Enquanto as unhas estão secando, eu vou separar as maquiagens que eu vou usar. E em seguida eu vou lavar o cabelo pra gente seguir essa produção. Pessoal. Agora vamos partir pro banho. Já vou aproveitar pra remover a máscara que tava no cabelo. Ai, não sei. Sem filtro mesmo. Vamos pichar esse cabelo. Vou usar essa escovinha aqui, gente. Tô viciada nessa escova. Que ela desembaraça o cabelo rapidinho. Sem quebrar. Agora sim, vamos começar a maquiagem. Vou começar utilizando filtro solar. E eu vou fazer hoje, gente. Sua maquiagem mais romântica. Vim! Lindo! Então vamos lá. Primeiro aplicar o filtro solar. Que agora, gente, que eu tenho que ser negócio na pele, eu não fico sem filtro solar. E aí eu vou passando assim, ó. Em todo o rosto. Na testa. Deixa eu dar uma batidinha. Já fiz a correção de sobrancelha pra fazer meio caminho andado. E agora vamos com a sombra. Também já passei um corretivo pra neutralizar a pálpebra. Vou vir com essa sombra aqui, que é a Toffee Quente Opaco. Que é um marrom quente opaco. Esse aqui é da Conten. E eu vou aplicar, gente, não só esfumando o côncavo, ó. Marcando. Como com o restinho do pincel, eu vou meio que aplicando na pálpebra, ó. Primeiro eu intensifico no côncavo e depois eu venho espalhando na pálpebra. Pra já servir como base. Fazer tipo dois tons de marrom. Prontinho. Os dois olhos estão feitos. Agora eu vou vir com essa paletinha aqui, ó. Glamour da Ruby Rose. Vou utilizar esse preto opaco pra aplicar só no cantinho. Primeiro eu deposito e depois eu venho dando uma arrastadinha assim, ó. Dando uma esfumadinha pro meio. Agora eu volto com o pincel de esfumar. Pra esfumar um pouquinho, né. Fazer uma transição bem perfeita. Vou agora vir com o delineador. Esse aqui é o preto da Vult. Daquela ditadinha. E a gente vai fazer aquele delineado. Como a gente não utilizou muita sombra, eu vou fazer um ponto de luz. Vou usar esse glitter aqui, esse pigmento da linha Intense do Boticário. Que é bem baratinho. E, gente, eu adoro. Porque dá um tchan. Mas ao mesmo tempo fica bem discreto. Vou fazer a aplicação de cílios postiços. E os cílios é a alma do negócio, gente. Porque... Às vezes o olho tá bem simples. E os cílios dá aquele... Tchan. Pra fazer a pele eu vou utilizar essa base aqui da Tracta. Que é a base matte, cor 03. Porque só ela, gente, foi esconder todas as minhas imperfeições. E a danada já tá acabando, que a gente já tá aqui na sofrência. Aqui, ó. Pra mim, gente, não tem jeito. Essa aqui é a melhor base que tem. Ainda não experimentei algo rebocão. No sentido de reboco, né? Que cobre tudo melhor. Em seguida, eu venho com o corretivo da Bruna Tavares. A minha cor é BT30. E eu tô amando, gente. Que fica muito sequinho. E eu venho espalhando assim, ó. Dando batidinhas com a esponjinha também. O pó que eu vou utilizar hoje pra selar isso tudo é esse aqui da Essence de Posi. Eu gosto dele, gente, porque ele é quase translúcido, sabe? Fica bem suave. Eu odeio ficar com aquela cara mascarada de pó. Odeio. E eu vou utilizar, gente, aquela sombra que a gente fez a área dos olhos pra fazer contorno e também como blush um pouquinho. Já fica de cair, né? A gente vai na crise. Mas você pode usar uma sombra pra fazer tudo. E pra fechar essa maquiagem, nós vamos contar com um iluminador. E hoje eu vou iluminar com um iluminador caro, que é o da MAC. Porque o meu boy, o meu crush, o meu varão, o meu marido, aquele cara safado, ele merece. Eu tá que nem um vagadão brilhando sem maré. Duvido tu não me achar. E aí, minha filha? Enquanto eu fiz a maquiagem, o cabelo já deu uma secada, né? Mas ainda tá um pouco úmido. O que que eu vou fazer? Vou aplicar o protetor térmico. Vou aplicar esse aqui, que é o Força Com Pimenta da linha da Biostrat, que ele é termoativado. Eu não vou botar muito não, gente. Só um bocadinho mesmo. Espalho. E vou passando no cabelo. E agora eu vou dar uma secada, assim, com o jato, por cima. Só pra secar onde tá umedecido. Não sequei muito certinho não, tá, gente? E aí, agora eu vou prender. Vou pegar aqui minha chapinha. Se você ainda não sabe qual é a minha chapinha, essa aqui é a Toiflux, que dá pra fazer uns cachos manibulados. Que isso? Quer casar comigo? Sei mais que bons amigos. Que? Que? Eu tô gatinha hoje. Esse foi então o Se Arrume Comigo. A gente com uma finalização, que a finalização a gente tá pra tombar. E agora eu vou dar um spoilerzinho do meu look pra vocês. Que fica tão bonito isso aí. Tchau. 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 Obrigado.